Tudo bem? Muito obrigada por vocês me darem essa entrevista para a Cognitive Network e eu gostaria que vocês falassem no momento de vocês, em termos como cidadãos, como profissionais, qual é o foco de vocês? O que está acontecendo aqui? Bom, primeiramente, então eu sou a Suzana, esse aqui é o Teófilo, esse aqui é o Rodrigo, a gente é do Social Hero e o nosso objetivo é fazer com que a sociedade se mobilize para melhorar o Porto Alegre e melhorar o Brasil, né? Então a nossa ideia como empresa é oferecer experiências para as pessoas e que isso possa atribuir de volta para elas, de volta para a própria sociedade, né? Você não transmitiu bem que isso contagia essas outras pessoas também, para tomar iniciativa, botar a mão na massa, dar o exemplo, para depois poder cobrar para as outras autoridades. Então a gente inicialmente criou a empresa com o intuito de arrecadar fundos para ONGs, né? Então, que ao mesmo tempo que a gente arrecada fundos para ONGs, a nossa intenção é fazer com que as pessoas não só doem, mas também participem, né? Se engajem na causa, né? E a gente fez, a nossa intenção é fazer esse tipo de evento, exatamente para mostrar para a sociedade que juntos a gente pode mais. Maravilha! Menino, na ideia de vocês, ou no desejo de vocês, como é que vocês gostariam que essa praça, ou que esse movimento, essa iniciativa de vocês, estivesse daqui até a dança? Porque, primeiro, a praça tem uma comunidade aqui em volta que faz caminhadas toda semana. Então, eles vendo que teve um cuidado do privado e do público, eles vão tomar iniciativa para manter isso. Chamar as crianças, chamar as famílias e deixar as pessoas que não querem o bem de fora de um estabelecimento público como esse, tão bonito. Então, daqui a 10 anos, a gente quer que isso aqui esteja bem cuidado, cuidados, e que o Social Hero possa estar desempenhando e ajudando outras ONGs do Brasil afora. Parabéns, Social Hero! Um feliz ano novo 2018 e vários anos que vem pela frente. Parabéns! Muito obrigado! Muito obrigado! Valeu! Valeu!